Salve rapaziada e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vai ser relacionado ao Anderson Silva pois durante a sua entrevista no Flow Podcast ele falou da sua luta contra o Jake Paul e também deu a sua opinião sobre o Poiton eu vou estar mostrando pra vocês aqui esses dois cortes que eu separei pra vocês, mas lembrando que caso você queira assistir a entrevista completa vai estar disponível no link aqui abaixo na descrição, conto com o teu like para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis e lembrando que estamos rumo aos 100k de inscritos e que só aqui você fica por dentro de todas as novidades no que se refere a luta entre influenciadores sem mais, pega sua visão e agora que o Poiton conquistou dois cinturões, você acha que ele ultrapassou você? é... o Poiton, o Poiton tá fazendo história né, porque cara, ele foi campeão da categoria de baixo que é difícil pra caramba com um cara que é muito sinistro que é o adesanha e agora ganhou na categoria de cima que é uma categoria muito, muito difícil também então tá fazendo a história dele né cara e é muito brabo esse cara cara, assim ó, eu tive a oportunidade de treinar com ele, ele é sinistro ele é muito sinistro ele é muito sinistro maneiro né cara assim, é um sinistro assim fora do comum é mesmo? é um negócio assim fora do comum você bater e você se machucar é tudo, tudo se encostar no cara dói você dá um soco no lugar errado do cara você se machuca caralho cara, é sinistro cara, é sinistro ele mora pra lá, ele mora nos Estados Unidos? cara, eu acho que ele se mudou pros Estados Unidos se eu não me engano ele tá lá com o Glover né e assim, foi uma parceria bacana porque acabou que os caras viraram irmãos assim né e o Poiton é um cara sensacional cara eu gosto muito dele é, eu não conheço ele, o Glover eu conheço sei que o Glover é maneiro o Glover tem que falar né cara o cara que falar mal do Glover tem que estranhar pior que achei engraçado porque ele é grandão, sinistro também mas é um coração cara é um cara fantástico uma pessoa tão boa cara assim, tem poucas pessoas assim que eu, no meio da luta que eu assim, que eu falo assim ah, esse cara não é gente boa acho que a maioria dos caras que eu conheço a galera que eu conheço assim é todo mundo super gente boa assim maneiro eu acho que eu posso falar isso né sobre o Jake né é, olha só então eu vou falar cara por que que a gente por vários motivos mas isso foi uma sacada dela juntamente com a com a CIA mas mais uma sacada dela do que de qualquer outra pessoa ela falou assim ó quantos anos o Jake tem? Jake tem vinte e poucos anos cara quando você tava vencendo no UFC o Jake era criança e tava tirando foto com você o Jake é de uma outra geração o Jake tem idade pra ser teu filho se você lutar com ele essa geração dele vai saber quem você é e essa geração dele vai trazer pra você a visibilidade que a maioria da tua geração não tem cara aconteceu a mesma coisa com o papai e o Whindersson é exato e aí assim cara é pô queria ter ganhado não ganhei né um saco perder mas eu ganhei muito mais cara depois e assim é foi muito foi muito gratificante e essa parada que eu falo que o atleta ele tem que ter essa visão e tem que ter a humildade de escutar quem sabe mais do que ele fora do mundo dele da luta porque o mundo da luta eu entendo posso ficar falando de luta aqui com vocês até amanhã mas outros negócios business diferentes do meu mundo alguns eu não vou nem saber escrever então eu tenho que escutar quem sabe e foi exatamente o que aconteceu né cara depois disso milhares de coisas aconteceram que foram boas pra minha imagem e pra minha marca maneiro demais porque assim esse cara o Jake não dá pra dizer que ele não manja de internet o cara manja de internet ele e o irmão manja pra caralho de internet pra você ter uma ideia acabou a luta tá acabou a luta a gente foi lá fez os exames tudo que tinha que fazer o moleque entrou dentro de um trailer lá e tava editando os vídeos que ele tinha feito tava editando os vídeos depois da luta aqui ó editando os vídeos ele editando os vídeos então meu é senta e escuta esse cara né escuta esse cara tá em outra pegada porque boxe porque foi o que te convidaram se fosse outra luta tu iria não eu iria assim tudo ia depender cara eu gosto do desafio né e lutar é uma coisa que tá no meu DNA então assim é eu gosto do desafio ter 48 anos atrapalha? dependendo do que você quer fazer né assim por exemplo é o Jake é muito mais novo que você é muito mais novo mas assim com o Jake não foi a idade não atrapalhou o que atrapalhou foi falha técnica é eu não coloquei em prática o que foi treinado né entendi então assim é isso e aí não adianta você pode ter a maior experiência do mundo você pode ter mas você sempre quando não é teu dia não vai dar certo quando você sempre vai cometer um erro você sempre tem um errozinho e o Jake treina muito cara ele treina muito ele realmente é dedicado ao que ele faz ele treina muito com o mexicano lá que depois de tanto tempo lutando no UFC e aí de repente tu vai fazer uma luta de boxe em nenhum momento vem na cabeça uma vontade de dar um bico não cara não não tá tranquilão ali assim e aí é mais fácil puta se eu desse um chute agora eu acho que ele tá aí não mas aí era mais fácil pra mim porque como o boxe o cara não pode agarrar o cara não pode chutar então você tem mais expressões corporais do que o cara do boxe né então assim corpo a corpo você vai ter mais vantagem né então tinha algumas algumas vantagenzinhas ali que eu que eu usei né entendi má vontade de chutar não teve não não e tem uns cara que desafia o popó né cara tem que ser meio maluco mesmo né é cara o boxe a diferença do das outras modalidades de luta pro boxe é assim que o boxe ele ele é um esporte que ao longo prazo lesiona mais mas é um esporte que exige muito mais técnica e inteligência do que os outros é mesmo é eu acho que boxe e jiu-jitsu estão ali ó para ele cara porque exige muita inteligência porque o cara tem que saber onde ele vai se posicionar no ring ele tem que saber como ele posiciona a mão dele em que determinado momento ele vai poder fazer tal coisa é específica né e o boxe é muito é ângulo né mobilidade ali de perna né o cara que tem um bom jogo de perna no boxe e sabe se movimentar ele consegue ter uma vantagem muito maior do que os adversários dele né e no jiu-jitsu é a mesma coisa o cara que ele treina tem a técnica e tem a movimentação melhor do que o adversário ele vai estar sempre na frente entendi o o